A palavra que eu queria deixar pra vocês é ânimo. Sabe por que eu quero deixar essa palavra pra vocês? Porque a gente tá vivendo um tempo tão difícil agora na nossa sociedade que a gente tá desanimando. Inclusive, eu desanimei por conta de ter que ficar trancada em casa por tudo isso. Então, cara, cria um ânimo dentro da tua casa. Inventa qualquer coisa. Vai fazer um ovo mexido. Vai inventar uma receita que você nunca tentou antes. Faça uma receita que seja fácil, que você não gaste tantas coisas. Mas ânimo, porque Deus venceu o mundo e Ele vai nos ajudar a vencer. Porque ainda não é o fim. Ele está conosco e Ele está voltando. E se Ele tá voltando, a gente se prepara pra receber Ele nos nossos corações. Oi, everybody! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Luara e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Vídeo de hoje, eu vou fazer uma lasanha. A lasanha mais fácil do mundo. Eu vou ensinar pra vocês, porque é um passatempo. Vocês vão poder se divertir, ter um ânimo fazendo alguma coisa. E fazer algo tão delicioso pra você e sua família comer. Então, assista esse vídeo até o final, que você vai ver a surpresa. E a forma que eu inventei de fazer uma lasanha bem mais gostosa. Então, bem mais gostosa. Então, é isso. Gente, uma dica que eu dou pra vocês. Não liga pra minha faca, não, que tá bem velhinha. Mas eu amo ela. Eu compro o alho assim, ó. Tá vendo? Descascado. Coloco nesse triturador. Faço ele assim. Aí, depois, o que eu faço? Coloco ele dentro desse pote. E fico usando a semana toda. Muito mais fácil. Fica muito mais gostoso a comida. E aí, depois. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, agora eu vou ensinar vocês a fazer um corte na cebola pra ficar impecadinho. É super fácil, tá? Só segue esse exemplo que eu tô fazendo. Tira a casca, deixa ela toda limpinha. Agora você corta ela no meio, divide em duas partes, tira essa coisinha aí. Ó, você vai fazer várias camadas com muito cuidado. Depois disso, você vai virar a faca e fazer de frente. Agora, ó, tá vendo? Fica picadinho. Ah, você não sabia cortar a cebola, aprendeu agora. Fala a verdade. Fica picada. 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 Já avisei que vai dar merda isso. Já avisei que vai dar merda. 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 Eu não gosto daquele tipo de lasanha que é seca, dura. Quando você vai esquentar ela no dia seguinte. Ela fica um pau duro que não dá nem vontade de comer. Não. Eu gosto dela bem molhadinha. E vocês vão ver o segredo da minha lasanha no final. Se preparem que vocês vão descobrir algo que vocês nunca viram em outra lasanha. Agora vamos colocar uma camada de presunto. Eu sei que você deve estar pensando. Ué, mas carne moída, com lasanha, com presunto. Como assim, Luara? Pois é. O resultado final é o mais incrível. Aí você vai vir com mais uma camada de massa. É isso mesmo. Faz bem certinho. Quebra massa, preenche os buracos. Não deixa nada sem massa. Porque depois a sua lasanha vai ficar torta. Vai ficar caindo aos pedaços do lado. Melhor não, né gente? Então preenche essa lasanha aí bem bonitinha. Estamos quase acabando. Agora mais uma camada de molho. Lasanha molhadinha. Pode socar molho nessa lasanha. Joga aí. Espalha. Pra gente vir com outra camada. Do quê? Será que vocês acertam? O que será que vem em seguida, hein? Isso mesmo. Queijo. Agora vamos jogar queijo em cima dessa lasanha. Isso. Enche de queijo aí. Vai ficar uma delícia. Não sei vocês, mas eu amo queijo na lasanha. E demais, viu? Agora mais uma camada de macarrão. Pasta, massa, como vocês chamam. E bora lá, ó. Deixar essa lasanha bem bonitinha que tá quase acabando. Preenche tudinho os espaços, como eu já ensinei vocês. Pra depois vocês não terem decepção com a lasanha de vocês. E agora nós vamos pra melhor parte, que é o molho branco. Gente, melhor coisa do mundo é você colocar molho branco na lasanha. Porque o molho branco, ele deixa a sua lasanha com um toque especial. A sua lasanha fica uma delícia. Eu ponho pedaços de queijo também no meio do creme branco. E se ficar muito grande essa pelota de queijo, pode tirar. Mas molha bastante essa lasanha pra ela cozinhar e ficar uma delícia suculenta. E esse molho branco é o que vai dar a maior diferença na sua lasanha. Coloca presunto também. E vai preenchendo com presunto agora em cima do molho branco. Depois de colocar presunto, você coloca mais uma camada de massa. E depois vem com mais molho branco por cima. Isso mesmo, ó. Tá vendo? Lembrando que as últimas camadas são molho branco e não molho vermelho. E agora você vem com queijo, fatia de queijo. Por que em cima eu tô colocando fatia de queijo? Porque quando ela dourar, ela vai ficar tipo a cobertura da lasanha, sabe? Quando você corta a lasanha e tira e derrama aquele queijo do lado. É essa cobertura que eu ponho, que é as fatias de queijo. Vocês vão ver daqui a pouco como ficou essa top lasanha. Agora nós vamos colocar mais molho branco pra gente poder finalizar a nossa lasanha daquele jeito. Eu já sei que você que tá assistindo esse vídeo agora tá babando de vontade de comer. Então, você levanta dessa cama aí rapidinho desse sofá e bora fazer alguma coisa de comer gostosa. Se você não tem os ingredientes da lasanha, cria qualquer coisa aí. Cozinha e faz uma coisa gostosinha pra todo mundo comer. Você vai ver que vai te dar um ânimo, uma energia bem gostosa. Eu, pelo menos, amo cozinhar. É uma terapia pra mim. Então, bora colocar agora pra assar, né? E vamos ver o resultado dessa lasanha gostosona. Uh, tá pronta! Vamos comer! Gente, olha essa lasanha! Vou colocar até em câmera lenta pra vocês darem uma olhadinha. Pera aí! Eu quero doar! Eu quero doar! Eu quero doar! Eu quero que a água tá com a boca. Nossa! Que? Tá correndo água na minha boca. Tá correndo água na minha boca. Por quê? Gente! Gente! Extra pizza aí? É como o quê? Extra massa aí? Sorri! Olha os dois aqui e faz X! Fala oi, Álvaro! Fala oi, Álvaro! Fala oi, Álvaro! Fala oi! Fala oi, Álvaro! Que tem que fazer, tá bom? Tá boa a lasanha? Sim ou não? Comeu tudo, gente. Olha isso! Comeu tudo pra nós! Como é? Ó, Álvaro! Olha aqui! Você falou pra... Álvaro! Olha aqui! Você tá parecendo aquele... Como é que é aquele... Doende? Não tá doendo, né? Duende. De, não doente. Você falou que esse quadro não ia mais cair da parede. Por que caiu? A casa se moveu? A casa se moveu. O que passou? Para essa música. Vem, Kevin. Vamos se preparar para abrir. Olha o meu chinelo. Olha, Álvaro. Por isso que meus chinelos sumiram. Olha aqui. Por que você pegou meu chinelo? Eu não me lembro. Nossa, Álvaro. Dá meu chinelo. Não, esse é meu. Toma esse. Não, é pronto. Vai, vamos. Todo mundo está preparado? Ei, o que você está fazendo com as minhas Barbies? Sim. Essas são as minhas Barbies. Dá a roupa dela. Vai, está a fileirinha aqui, ó, preparado. Vamos, vai. Você já toma. Vai, vamos. Muito presente! Adoro. Gente, esse sapato eu comprei no Walmart. Então eu estou dando para mim de presente. Que lindo. Vai, quem vai abrir primeiro? Eu. Os dois? Então vai. Qual é do Kevin? Do Kevin é esse vermelho. De quem é essas flores, Álvaro? Qual que é para os nínios? Qual que é para os nínios? O quê? Qual é a flor dos nínios? Os nínios tem flores. De quem é essa flor, Doha? E amarela? Também, porque eu comprei uma amarela e uma outra. Ah, eu cheguei o free. Ó, gente. Flor amarela. Não sei por quê, mas eu acho as amarelas mais bonitas que as vermelhas. Mas as vermelhas também são bonitas. E a flor vermelha, que ninguém escreveu nada. Então vai ficar esse cartão em branco aqui. Ah, Álvaro, você... Meu Deus do céu. Ah, não. Como é que você põe a água na cama? O vaso de água? Deixa eu mirar. Mostra aqui para as pessoas como é. Saca dele. Saca. Agora entenda. Ó, é um pirulito, gente. Que é tipo... Kevin, mira cá. Um beijo. Eles estão abrindo minhas bonecas. Ó, Álvaro, ajuda ele a abrir, senão vai estragar tudo. Esse aqui abriu a boneca. O outro já abriu a Barbie. Eu abri essa daqui. Olha que linda. Essa daqui é bem estilosa. Ó, eu amei esse cabelo dela lindo, Álvaro. Ela tem problema na pele, tá vendo? Ela vem com a pele manchada, ó. Ai, que linda. Ó, Álvaro, quem é essa moça sentada aí na sua loja de carro? Quem é ela? Que trabalha o dia inteiro comigo. Estão correndo um grande perigo. De ir parar no tribunal. Ó, o Álvaro tem uma loja de carro, só que os carros dele são carros mais caros e importados. O Yasir é dono dos carros mais pequenos e dos bus. E o Kevin é o pai do quem? É, ele cuida do quem? E eu cuido das princesas, da Ana, do filme da Elza. Cuido dessa daqui também, que é a minha preferida. E estou agora arrumando o cabelo dessa daqui, que parece meio louca. Mas ela é legal. E a punha na... Uh, essa é uma bicicleta. Sim. E o Álvaro é o dono da loja. Álvaro, sua secretária tá caindo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Porque isso ajuda demais o crescimento do canal. Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação. Pra não perder nenhum vídeo, senão o YouTube não vai enviar os meus vídeos pra você. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo. Hashtag estamos de volta. Se você comentar a hashtag estamos de volta, eu vou estar de volta. Eu vou saber que você assistiu até aqui e eu vou ficar muito feliz. Então, como eu sempre digo, God bless you. Deus abençoe você. A gente se vê no próximo vídeo que é amanhã. Beijo de luz e tchau, tchau!